Ai ai, mais um dia aqui, hã? Pera aí, quem são vocês? Ah, pera aí, eu conheço vocês, você é o Mordecai. É, sou eu, sou eu mesmo. E você é o Rigby, né? Do apenas o show. Yeah, então a gente tá aqui porque tem, tem, aqui nesse lugar vai vir, é que tem um bicho aqui querendo te pegar. Ele fez um exército de bichos. Que bicho é esse, gente? É o Slenderman. E o Slenderman, beleza, então, o que eu fiz pro Slenderman? Ah não, ele só quer te pegar pra te matar. Ai meu Deus, não, 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 não. Então a gente vai ter que construir o que? A gente vai construir uma base. Uma base? É uma base, então. Toma esses blocos aí. Tá bom então, então vou tirar esse negócio daqui. Dá, gente, alguns blocos aqui pra, caso se for necessário, né? For útil. Pois é, né? Então, toma aí. Vamos aí. A cama, a cama, a cama, a cama. Essa aqui é minha cama, a cama do Rigby e a cama do Mordecai, beleza. Beleza, beleza, beleza. Então, vamos logo. Vamos construir antes que vocês venham nos pegar. É verdade, verdade. Então, bora construir logo. Bora, bora. Então, bora construir, bora. Bora construir, bora. Olha, eu vou... Vamos construir, né? É. Bora construir logo. Bora. Então, bora logo construir, né? É, então bora. Mas antes, galera, já... Mas antes do Rigby e o Mordecai, tenta vir... Da gente se proteger daqueles lindos, mas já sabem, né? Deixe seu like, se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações pra sempre. Recebe todas as aventuras, tá bom? É isso mesmo, né? É. Ah, droga. Droga, eu fiz merda aqui, ó. Ah, mano. Droga, eu fiz merda. Aqui, ó. Ah, quer saber? Desisto. Beleza. Pronto. Ah, seria bom se vocês me dessem algum... Algum ult aí, ó. Boa. Boa. Boa, beleza. Acho que vocês vão ter que me dar mais bloco, hein? Porque meus blocos aqui já estão acabando. Ah, sério? É. Vocês vão ter que me dar mais bloco, hein? Porque meus blocos aqui já acabaram. Tá bom, vou te dar mais bloco. Tomei a porta. Toma aí, ó. Toma esses blocos aqui também. Mais blocos. Mais blocos. Toma. Toma. Já tirei, ó. Aqui, ó. Pronto. Beleza, gente. Obrigado aí. De nada. Então, bora continuar construindo aqui. Isso aqui vai... Vou tirar aqui, né? Nem sei porque tá aqui. Mais ok. Beleza. Ok. Então. Bora logo. Vou colocar a porta aqui, né? A porta e... Beleza. Ok. Agora... Pera aí. Mas antes da porta, eu preciso tirar isso daqui, ó. Preciso tirar isso daqui e colocar... Algo aqui, ó. Beleza. Com certeza que é a base mais segura aqui. É a melhor ter a... Até aquela... Aquela base ali, antiga lá. Aquela base que... Que quando eu... Que quando eu e o Ben Leis fizemos, né? Quando os aliens deles saíram do Omnitrix. É sério? É sério? Aquele cara que tem a... Aquele... Aquele menino do relógio... É... Rigby. É aquele... Não é relógio. Na verdade... Ele... É... É parecido com o relógio. Mas ele... O nome desse relógio do Omnitrix é Omnitrix. Ah, é. Eric? Você é burro, hein? Cala as bocas, Mordecai. Eu não sou burro, não. Hehehe. Vocês já estão brigando, né? É... Porque a gente briga. É. Mas tinha passo também, né? É. Ah, vocês são grandes passos. Então... Beleza. Já construí tudo e já tá amanhecendo, hein, galera? Ixi, então é melhor que... Vim aqui, né? É... É... Então... Vem logo, vem logo. Chegaram aí, hein? É, chegaram. Chegamos, chegamos. Bem, então vamos com isso daqui. Com isso daqui. Ah, então, gente. Bom... Deixa eu colocar as camas, né? É, bora logo. Colocar essa cama aqui. Cama aqui pro... Minha. Cama do Mordecai. E a cama aqui do... Ai, meu Deus, do Rigby. Não sei onde que eu coloco a cama do Rigby. Ah, coloca aqui. Ah, então, gente. Demoramos muito pra conseguir essa base. Então, boa noite, gente. Tá bom. Bora dormir, né? É, bora dormir. Kevin, Kevin, Kevin. Kevin, Kevin. Que foi? O Slenderman chegou. Chegaram vários Slenderman. Sim. Caramba, chegaram vários Slenderman. Meu Deus. Chegaram muitos Slenderman. Ali, ó. Chegaram. É muitos Slenderman. Caraca, é muitos Slenderman. Ah, mas eu vou matar agora. Vou tirar essa cama daqui, o Rigby. Tchau, gente. Eu vou ter que matar esses Slenderman. Toma. Toma, Slenderman. Toma. Caraca, é muito Slenderman, mano. Bora logo. Vou matar. Vou matar, matar. Mata, 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 mata. Ah, é muito difícil de matar esses bichos. Ah, já sei. Eu tenho o poder de matar esses bichos. Que? Você tem o poder de quê? Eu tenho o poder de matar todos os bichos. Sério? Sim. Aqui, ó. Toma. E eu morri também. É. Mas pelo menos eu consegui matar. Todo mundo morreu. A Est conseguiu. Graças ao seu poder, a Est conseguiu sobreviver dos bichos. Pois é, Rigby. Tchau. Tchau. Tchau.